Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas, é para quem me segue nos endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel, Maciel. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. No YouTube você vai encontrar mais de 10 mil vídeos, hein? Mais de 10 mil vídeos, é muita coisa, hein? Para você pesquisar com responsabilidade, logicamente. Tudo na vida tem que ser feito com responsabilidade. Quando fizer o corte de vídeo, também faça com a certeza de que está agindo corretamente, tá bom? Edição quádrupla de 13, 14, 15 e 16 de setembro do Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá então para transmitir a vocês as informações desses quatro dias. Estamos no mês de setembro, mês de 30 dias. Já houve o feriado nacional dele, que foi em 7 de setembro, dia da independência do Brasil. O mês todo é dedicado à independência, é o mês da Bíblia na Igreja Católica, em homenagem a São Jerônimo. Está vigendo o inverno brasileiro, hein? Mas a primavera já está chegando. A primavera começa no dia 22. Vai ser num domingo, às 9 horas e 44 minutos. Olha, dia 13, sexta-feira, fase da lua, quarto crescente. Estão se passando 257 dias do ano, faltando 109 dias para terminar 2024, neste ano bissexto, que tem um dia a mais, já foi cumprido em fevereiro. É a 23ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Algumas comemorações de santos, São Maurílio, São Ligório e São João Crisóstomo. João Crisóstomo é o santo com mais devoção, com mais visibilidade. É dia de penitência para o católico, o católico deixa de comer carne, ou então faz outro tipo de mortificação, de penitência. Isso depende de cada um, porque parece que no Brasil a pessoa, se quiser comer carne, pode fazer outro tipo de penitência, como fazer orações de joelho durante algum tempo, quem não reza o terço, rezar o terço, comparecer a uma missa, quem não tem o costume de comparecer, fazer alguma outra penitência, tá bom? Que não seja a abstinência de carne. Mas eu prefiro fazer a abstinência de carne, só quando eu esqueço, porque às vezes a gente esquece. Esquece até do dia, se é quarta, se é quinta, se é sexta, o dia do mês então, às vezes a gente nem lembra. Quando a gente esquece, não é pecado, porque o pecado é quando a pessoa sabe, quer e faz. Conforme sempre explica o professor Felipe Aquino. Olha, dia nacional da cachaça. Tem o dia da cachaça também, hein? Olha, dia nacional da cachaça, sexta-feira. Dia do agrônomo, dia mundial da sepse. Eu fui pesquisar para saber o que é sepse. É uma inflamação generalizada do organismo, em resposta a uma infecção, hein? Então tem esse dia mundial da sepse. É dia nacional do bartender. Bartender é aquele cara que fica atendendo do balcão, mistura a bebida para um lado, para o outro. Não é? Faz uma mistureba e depois dá para o cliente. Aí o cliente, na hora que está bebendo, está todo alegrezinho, não é? No outro dia está com a cabeça pesada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A cefaleia pós-alcoólica detona o sujeito, não é? Não é fácil. Troço chato é a cefaleia pós-alcoólica, popularmente chamada de ressaca. Ainda bem que eu não tenho mais isso, que eu deixei de consumir qualquer líquido alcoólico. Dia nacional de luta dos acidentados por fontes radioativas. Agora vamos para o dia 14. Dia 14 é sábado. A fase da lua permanece quarto crescente. Estão se passando 258 dias do ano. Faltando 108 dias para terminar 2024. É a 23ª semana do tempo comum na igreja católica. Alguns santos de devoção. Santa Noteburga. São Materno. Santa Rósula. No sábado, dia 14, é dia do frevo e dia da cruz. Agora vamos para o domingo. Domingo é dia 15 de setembro. A fase da lua, quarto crescente. Estão se passando 259 dias do ano. Faltando quantos dias para terminar? Deixa eu ver aqui. 107 dias, hein? Poucos dias. 107 dias para terminar 2024. Estamos agora já iniciando a 24ª semana do tempo comum. 24ª já, hein? O Evangelho de Jesus Cristo, neste domingo, é o escrito por São Marcos, capítulo 8, versículos, do 27 ao 35. O tema é, tu és o Cristo. É, tu és o Messias. A resposta é de Pedro para Jesus. São Pedro, que recebeu a chave do céu, que é o primeiro Papa. É, Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? E Pedro diz, tu és o Messias. Tu és o ungido de Deus, o Filho de Deus. Vamos lá, tem mais aqui. Ah, alguns santos de domingo. Nossa Senhora das Dores, São Nicomédias, Santa Catarina de Gênova. No mundo civil, é dia do cliente, dia mundial da conscientização sobre linfomas, dia do musicoterapeuta e dia da musicoterapia. Também é o dia de prevenção e combate. A prevenção, como é que é? Prevenção e combate, não entendi muito bem. É dia internacional da democracia. Olha aí, dia internacional da democracia. É importante nós falarmos sobre isso, porque agora tem democracia relativizada no Brasil, né? Pelo amor de Deus, o que é isso? Quando isso vai acabar? Democracia relativizada. Minha Nossa Senhora. Cada coisa que acontece, né? A gente não tinha expectativa de passar por isso. Agora vamos ao dia 16 de setembro, segunda-feira. Fase da Lua, quarto crescente. Estão se passando 260 dias do ano, faltando 106 dias para terminar 2024. É o ano bissexto, 24ª semana do tempo comum na Igreja Católica. Alguns santos de devoção, no dia 16, São Cornélio, São Cipriano, Santa Edite. É dia do caminhoneiro. Meus amigos caminhoneiros, um abraço. Uma vez eu peguei uma carona com um caminhoneiro entre Vitória, Fundão, até Ibirassu. Só que depois eu saltei, fui para pegar o ônibus, o ônibus só viria daqui a 3, 4 horas. Eu fui a pé, fui seguindo a pé pela estrada, acabei desmaiando e fui parar no hospital. Não é fácil, né? Ei, meu Deus do céu. Depois eu larguei o hospital e fui embora. Bem, é... Então é dia do caminhoneiro. Grande abraço aos meus amigos caminhoneiros. Ah, uma vez eu viajei de caminhão para o Rio de Janeiro com o meu amigo, se não me engano, foi o Cascudo. É, um caminhoneiro chamado Cascudo. Se não me engano, tem muito tempo isso. Eu estava morando no Rio de Janeiro, visitei minha família em Colatina e quando eu ia voltar, os ônibus estavam todos lotados, cheios. Aí eu tinha conhecimento com algumas pessoas e fui falar com um caminhoneiro da antiga transportadora colatinense e eu acho que foi o Cascudo. Ele falou, ó, eu vou para o Rio, vou sair às 4 horas da madrugada, você quer ir comigo? Eu te levo até... Aí me levou até a Avenida Brasil ali, em Olaria, por ali, ali perto. Ali eu saltei e me virei. Eu acho que foi o Cascudo, falecido Cascudo. Se não foi eu, ele foi um outro. Mas a minha homenagem aos caminhoneiros pelo seu dia nesta segunda-feira. Dia 16. É dia também de combate e prevenção à trombose. É dia do aniversário de emancipação de Alagoas. Já estive em Alagoas também, já estive em Maceió, a capital, muito bonita a cidade. Dia internacional para a preservação da camada de ozônio. É outra comemoração. Agora eu quero passar para vocês algumas manchetes das notícias que eu vou transmitir. As manchetes são os títulos das notícias, aquela pitadinha. É como se fosse uma pitadinha de sal para dar sabor à notícia, né? Você fica com vontade de colocar mais coisa na sua cabeça. Por exemplo, aqui, olha. Faltam imunizantes contra catapora no Brasil. Doença cardíaca é a que mais mata no Espírito Santo. Menino de 5 anos morre no território capixaba após manuseio de espingarda. Minha nossa senhora. Olha nossas condolências, hein? Quando eu leio uma notícia assim, meu Deus do céu. A gente tem que transmitir. Nós somos comunicadores, repórteres, mas que abala a nossa mente, abala. Doença em hipóxia continua se alastrando no Brasil. Mais de 200 indivíduos disputam o mandato de vereador colatinense. Vasco e Corinthians seguem em frente na Copa do Brasil. Confira a previsão de tempo para o território Espírito Santense até segunda-feira. Combate a exploração sexual em Ibatiba, município capixaba. Fecha casas de prostituição. Homem atropelado em Colatina vai parar no hospital. Saiba horário de missas. Eu vou passar para você. Mas antes eu quero falar sobre o momento de oração na Catedral nesta segunda-feira, dia 16. Olha o texto dos homens da Catedral, Sagrado Coração de Jesus, terá mais um momento de reza do Rosário nesta segunda, 16 de setembro. O evento religioso é aberto a todos a partir das 18 horas na Catedral. A recitação das preces tem a duração de cerca de 30 minutos e é coordenada por alguma liderança do movimento masculino. Tem o Nino Nauman, tem o José Robson Cosme, eu vejo lá sempre o Romário de Castro, Geraldo Dadalto, Panciano Fidelis, Professor Valmir, Vital Pelisson, então são vários, né? Então quem tiver lá designado para o dia vai comandar, porque tudo tem que ter uma ordem, né? Uma direção. Agora missas, vamos falar de missas? Sexta-feira tem missa na Catedral, hein? Sexta-feira tem duas missas, ao meio-dia e às 19 horas. A missa do meio-dia, no final dela, tem a bênção e a aspersão de água benta também. Bênção e aspersão de água benta nos objetos e nas pessoas. Leve sua aguinha para serbenta, né? Água, você também vá com esse propósito, leve algum objeto. Eu já levei terço para serbento, celular, até celular já fui abençoado, graças a Deus. Bem, tem missas então, meio-dia e 19 horas na Sexta de Atriz, na Catedral de Colatina. No sábado, dia 14, a missa é às 19 horas. No domingo, dia 15, a missa, deixa eu ver, tem várias missas. Tem missa às 7 horas da manhã, 9 e 19 horas. E na segunda-feira a missa é às 19 horas. Os padres são José Valdeci Romão, que é o paroco local, e o David José Langalopes, que é o vigário paroquial. Se você quiser mais informação, vá à Secretaria Paroquial, fica na entrada da Catedral, do lado direito. O telefone é 2102-5010. Temos aqui também o número de telefone da Paróquia Santa Clara dos Franciscanos e do Mosteiro das Irmãs Clarissas. A sede da paróquia fica no bairro São Vicente e o mosteiro fica no bairro vizinho, São Judas Tadeu. Lá tem missa diariamente às 7 horas. Você já foi à missa no mosteiro? Eu já fui. Eu fui no domingo. Domingo a missa é às 8 horas, mas de segunda a sábado a missa é às 7 horas. Telefone é 3722-6249. Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano. Telefone 99507-2251. Agora eu vou falar do meu segundo município, Vila Velha, na Grande Vitória. Mensalmente eu estou aí visitando minha segunda mãe. Tem missa de terça a sexta-feira ao meio-dia, hein? Além da celebração das 19 horas. Aos sábados o horário é 17 horas. Domingo, 7, 9, 11, 17 e 19 horas. Cinco missas domingo, hein? No santuário, cinco missas. O telefone é WhatsApp 99985-3558. Agora eu quero falar para os desocupados. Atenção, você está desocupado porque quer ou porque não consegue mesmo ocupação? Hã? Você tem se capacitado? Tem o primeiro grau? Antigamente era o primeiro grau, agora é o quê, hein? Ensino fundamental. Tem o ensino médio? Já foi ao SESI fazer algum curso ou ao SENAC? Olha, eu, mesmo depois de aposentado, já fiz um curso, dois cursos no SENAC. Um de computador e outro de auxiliar administrativo. Agente administrativo, auxiliar. É, eu fiz. Então, você que é mais jovem, faça também. Em Colatina, nós temos uma repartição pública que intermedeia a contratação dos desocupados, fazendo aquela ponte entre a firma que necessita do operário e aquele que está desempregado e quer ser fichado. Né? É o CINE. A sede do CINE Colatinense, neste endereço, Avenida Getúlio Vargas, número 98, em frente ao Bradesco, no centro. O telefone é 3721-7102. Agora, a previsão de tempo para os quatro dias deste webjornal. Sexta-feira, dia 13, tempo estável em todo o território Espírito Santense, segundo o INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural. O sal predomina e não há previsão de chuva. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral do Espírito Santo. E são esperadas rajadas entre o litoral da região sul e Grande Vitória. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde nos municípios localizados na metade oeste da região sul. Na Grande Vitória, temperaturas variando de 18 a mínima e 31 graus a máxima. 31 graus Celsius. Sábado, dia 14, predomínio de sol, sem previsão de chuva. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral e são esperadas rajadas entre o litoral da região sul e da Grande Vitória. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde nos municípios localizados na metade oeste do estado. Agora, a previsão para domingo, dia 15. Predomínio de sol e não há previsão de chuva. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral capixaba, segundo o INCAPER, e são esperadas rajadas entre o litoral da região sul e da Grande Vitória. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde nos municípios que estão na metade oeste do estado. Segunda-feira, 16 de setembro, predomínio de sol, sem previsão de chuva. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral capixaba e são esperadas rajadas entre o litoral da região sul e Grande Vitória. Parece que está repetindo, né? A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde nos municípios da metade oeste. Agora vamos falar aqui de um problema sério, hein? Problema sério. Falta vacina contra catapora no Brasil. Estão faltando vacinas contra varicela, doença conhecida popularmente como catapora em vários municípios do Espírito Santo e do Brasil. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde acrescentando que o problema é nacional. Em todo o território brasileiro, nos postos, pacientes que precisavam, por exemplo, da segunda dose para estar em dia com a imunização completa, então, foram informados que não há previsão de chegada do medicamento. É... Puxa vida, hein? É um assunto que requer uma certa interferência aí para ver se resolve. Essa enfermidade ela apresenta manchas vermelhas no corpo, coceira, cansaço, febre, etc. E a doença é contagiosa. No estágio mais avançado, pode levar ao óbito. A vacinação completa é importante para todos, principalmente para profissionais de saúde. Há situações incômodas até mesmo para quem está se formando em cursos da área de saúde, da área sanitária. Uma capixaba da Grande Vitória revelou que está, desde abril de 2024, procurando pela segunda dose e não encontra. Meu Deus do céu, hein? Situação difícil, faltando vacina contra a catapora no Brasil. Se não bastassem os outros problemas de saúde, mais essa, hein? Mais essa situação. Combate à exploração sexual em Ibatiba, no Espírito Santo. No município de Ibatiba, no estado do Espírito Santo, houve uma operação policial e do Ministério Público a fim de fechar casas de prostituição. Os serviços públicos se deram no dia 11 de setembro. A justificativa foi o combate à exploração sexual no território ibatibense. Alguns produtos em situação ilegal foram apreendidos nos prostíbulos. Homem atropelado em Colatina vai parar no hospital. Meu Deus, hein? Vamos torcer pela recuperação. Um homem foi atropelado na faixa de pedestres em Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo, saindo com ferimentos graves. A vítima foi encaminhada para atendimento médico no hospital Silvia Vidos. O condutor do veículo disse que o sinal estava aberto para os carros e ele também não viu o cidadão atravessando. Esse caso se deu no dia 11 de setembro de 2024. Outra notícia que, nossa, nos deixa muito comovidos. Nós ficamos comovidos porque trata-se de uma criança, gente. Criança morre em Guarapari após manuseio de espingarda. O menino de 5 anos morreu ao ser baleado por acidente no município de Guarapari, na Grande Vitória, Espírito Santo. A polícia militar foi acionada e se dirigiu ao hospital infantil Guarapariense, após a informação dando conta de que a criança havia sido levada ao estabelecimento por ser vítima de disparo de arma de fogo. Ao chegarem, os policiais já verificaram que o menino havia falecido. A vítima estaria com o pai na casa de um amigo e houve o manuseio de uma espingarda, resultando no fato trágico. Houve o socorro e os médicos tentaram reanimar o paciente por uma hora e meia, mas sem êxito. Esse caso se deu no dia 11 de setembro de 2024 e foi parar numa delegacia para esclarecer tudo de acordo com a lei. Doença cardíaca é a que mais mata no Espírito Santo. A principal causa de morte no estado do Espírito Santo são as doenças cardiovasculares. Essas mortes superam até as provocadas por doenças oncológicas, as doenças do câncer. 4.056 óbitos já foram registrados neste ano de 2024, entre os meses de janeiro e agosto. 7.415 pessoas morreram pelo mesmo motivo em 2023. Manter hábitos saudáveis, deixar o tabagismo de lado, e fazer exames periódicos são algumas orientações para todos os indivíduos a fim de terem uma boa prevenção sanitária conforme indicação dos médicos. Doença M-pox continua se alastrando no Brasil. Mais de mil casos da doença M-pox foram registrados no Brasil em 2024, gente. Olha, é mais uma doença. no período de até agosto. É porque estamos em setembro, né? Setembro ainda está na metade, chegando na metade, né? É até agosto. Mais de mil casos. Pessoas de 18 a 39 anos são a maioria dos infectados. Os casos parciais deste ano já são em maior número do que os registrados em todo o ano passado, que somaram 853. Agora vamos falar das eleições porque é o período eleitoral de propaganda, né? Eu não sou favorável à propaganda na televisão, não. Mas ela existe, né? A lei tem que ser cumprida. Mas que a gente fica cheio disso num período eleitoral, a gente fica, né? Todo momento, aquela coisa. Bem, vamos lá. Mais de 200 candidatos disputam a vereança em Colatina. Olha, falam em 220, já ouvi falar 280. Eu sei que são mais de 200. Isso aí eu posso garantir, né? Porque, às vezes, o registro tem que ser aprovado, né? Pela representação eleitoral, pelo órgão público eleitoral. O município de Colatina possui seis candidatos a prefeito nas eleições de outubro de 2024 e são mais de 200 candidatos a vereador. A votação será em 6 de outubro, que será, cairá num domingo. Agora, futebol, um assunto mais ameno pra você. Copa do Brasil. Vasco e Corinthians na semifinal. O Vasco ganhou nos pênaltis do Atlético Paranaense em 11 de setembro de 2024, em Curitiba, no Paraná, e passou a fase seguinte, as semifinais, da Copa do Brasil. No tempo normal, o Vasco perdeu por 2 a 1. Foi necessária a decisão nos pênaltis. E o clube Cruz Maltino derrotou o do Paraná por 5 a 4. No confronto de ida, o Vasco havia vencido de virada por 2 a 1. E o Corinthians também segue em frente. Após vencer por 3 a 1, o Juventude, na Arena Neoquímica, em São Paulo, capital. Na partida de ida, o Timão havia perdido por 2 a 1. Nota agora esportiva sobre a nossa seleção, que está péssima, na opinião de muitos esportistas. Tem muito brasileiro que está decepcionado com essa seleção atual. A seleção brasileira perdeu de 1 a 0 para o Paraguai no último dia 10 de setembro. Jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A partida da oitava rodada foi realizada no estádio Defensor del Chaco, em Assunção, a capital paraguaia. São 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota sob o comando do técnico Dorival Júnior. O Brasil tem 10 pontos ganhos e caiu para a 5ª colocação no torneio continental atrás, olha só, atrás da Argentina, da Colômbia, do Uruguai e do Equador. O próximo jogo, da chamada Data FIFA, será dia 10 de outubro, uma quinta-feira, contra o Chile. Amigos e amigas, vamos à cotação do café? Vamos ver como fechou o produto no dia 12 de setembro de 2024, no Centro de Comércio de Café de Vitória. é o produto mais importante do Espírito Santo. A rubiácea fechou da seguinte forma, café arábica, bebida dura, 1.419, café arábica, bebida rio, 1.168, condilou um bica corrida tipo 7,8, 1.445. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar norte-americano fechou em baixa de 0,5%, cotado a R$ 5,61, para a venda. É o dólar oficial. No paralelo, sai muito mais alto, assim como o dólar turismo sai bem mais alto. Mas este é o oficial 5,61. A Bolsa de Valores, índice Ibovespa, teve baixa de 0,4% a 134.029 pontos. Nota relevante, projeto leva a gestão petista do Planalto a se apossar de dinheiro de clientes esquecido em contas bancárias, hein? Olha, situação que está repercutindo aí muito. É, gente, não está fácil. Os deputados da Câmara Federal autorizaram a gestão petista do Planalto em sua nova era em 2024 a se apossar de até R$ 8,5 bilhões de depósitos de clientes tidos como esquecidos em bancos, objetivando fechar o orçamento público federal do corrente ano. As contas são de pessoas físicas e jurídicas cujo valor não for reclamado em até 30 dias depois da publicação da futura lei. A mensagem foi aprovada em 12 de setembro de 2024 e estabelece que o governo federal use como receita primária para redução do seu déficit, esse dinheiro esquecido, por correntistas nas instituições bancárias parlamentares de oposição criticaram a aprovação da emenda dizendo que o ato pode ser contestado, pois só poderia ser realizado por uma PEC, uma proposta de emenda condicional. É notícia que está reverberando em várias mídias, hein? dinheiro esquecido vai compor lá o caixa do governo como conta, receita primária. Difícil isso, hein? Bem, eu estou aqui com você no arroba paulo roberto maciel maciel 7 9 19 Olha, lançado o filme Silvio em homenagem ao saudoso Silvio Santos. Houve recentemente um evento de lançamento do filme Silvio, uma peça cinematográfica em homenagem ao animador e empresário Silvio Santos, que morreu em agosto de 2024 aos 93 anos de idade. Compareceram ao lançamento, entre outros, o ator e protagonista Rodrigo Faro e o diretor do programa Praça é Nossa, Carlos Alberto de Nóbrega. O filme estreia neste mês de setembro em vários cinemas do Brasil. E o Roberto Carlos adiou um show, você sabia? O veterano cantor capixaba de fama internacional Roberto Carlos adiou o seu show que estava programado para Aparecida no estado de São Paulo no dia 7 de setembro. O artista de mais de 80 anos estava com forte resfriado e não pôde participar do espetáculo. A nova data será 19 de outubro. Presidente petista sentenciado a indenizar Bolsonaro. O presidente da Silva foi multado em 15 mil reais por acusar o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa Michele em 2023 pelo desaparecimento de móveis do Palácio da Alvorada. O juiz de uma vara federal de Brasília foi quem assinou a sentença de condenação do líder petista a indenizar Bolsonaro. O magistrado disse que o mobiliário sempre esteve no local e a denúncia do petista septuagenário causou dano à honra do ex-presidente Bolsonaro. Isso é importante de relevância para muitos brasileiros, para milhões de brasileiros. Relator apresenta parecer favorável à anistia para envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O deputado Rodrigo Valadares apresentou à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania CCJ da Câmara Federal em 10 de setembro de 2024 parecer favorável ao projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. A análise do texto no entanto ficou prejudicada pelo início da ordem do dia no plenário substitutivo proposto por Valadares ao projeto de lei 2.858 barra 22 do ex-deputado major Victor Hugo de Goiás e outros seis apensados prevê que serão anistiados todos aqueles que participaram de atos com motivação política ou eleitoral ou que apoiaram com doações apoio logístico prestação de serviços ou publicações em mídias sociais entre 8 de janeiro de 2023 e a data da vigência da futura lei Valadares afirma no seu parecer que a depredação de patrimônios públicos além da destruição de diversos patrimônios históricos e culturais como obras de arte estátuas e monumentos causa tristeza no entanto as prisões desrespeitaram princípios jurídicos basilares como a presunção de inocência a individualização das condutas e o direito ao contraditório o que será anistiado pelo projeto a anistia garante aos envolvidos perdão por crimes previstos no código penal relacionados às manifestações o cancelamento de multas aplicadas pela justiça a manutenção dos direitos políticos a revogação de medidas transitadas em julgado ou não que limitem a liberdade de expressão dos envolvidos em meios de comunicação social e em redes sociais as medidas se aplicam a todos que participaram de eventos antes ou depois de 8 de janeiro de 2023 desde que mantenham correlação com os fatos por fim o substitutivo define como abuso de autoridade a instauração de procedimento investigatório relacionado aos atos amparados pela anistia então o relatório passou agora vamos aguardar a votação importa a votação no plenário senador Seif diz que congresso tem permitido fortalecimento do STF desequilíbrio entre poderes olha a agência senado informou que o senador Jorge Seif do PL de Santa Catarina em pronunciamento no plenário em 10 de setembro de 2024 afirmou que o congresso nacional tem permitido o fortalecimento do supremo tribunal federal STF em detrimento das prerrogativas do legislativo na opinião dele em diversas ocasiões decisões políticas tomadas no parlamento foram contestadas no STF o que segundo o parlamentar teria contribuído para o desequilíbrio entre os poderes o senador também criticou a suspensão do X no Brasil após decisão da suprema corte ao citar o caso da plataforma X antigo twitter Seif argumentou que os usuários brasileiros foram prejudicados pelas tensões entre o empresário Elon Musk proprietário do X e o ministro do STF Alexandre de Moraes segundo o parlamentar os direitos fundamentais dos cidadãos estão sendo desrespeitados e por isso é necessário defender a liberdade de expressão ele pediu apoio da população além disso o senador demonstrou preocupação com o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária o PLP 68 barra 2024 para ele a proposta pode trazer prejuízos ao setor de logística que segundo ele já enfrenta dificuldades Seif ressaltou a necessidade de investimentos e de planejamento para garantir a competitividade das empresas brasileiras Olha uma notícia é importante para você que é colatinense principalmente você que pertence à paróquia Sagrado Coração de Jesus posse do padre José Valdeci Romão em Marilândia será em 13 de outubro o padre José Valdeci Romão atualmente titular da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina na região noroeste do Espírito Santo tomar a posse no dia 13 de outubro de 2024 um domingo como novo paroco de Marilândia também na região noroeste do Espírito Santo cada comunidade ou pessoa de Colatina que for participar das cerimônias deve confirmar na Secretaria Paroquial Colatinense a sua ida até mesmo quem for de carro próprio deve comunicar a fim de que a paróquia marilandense possa se preparar melhor para receber os visitantes mais informações podem ser obtidas no telefone 2102-5010 ou então comparecer à Secretaria Paroquial que fica aqui olha aí na entrada da Catedral essa é uma foto bonita da Catedral de Colatina né e aqui também tem uma revista muito legal com a foto do padre de Valdeci olha aí nosso paroco atual que nos deixará infelizmente né poderia permanecer conosco mais tempo né mas ele vai nos deixar mas vai ficar perto Marilândia é um município do lado de Colatina já até pertenceu à Colatina né Marilândia era um distrito de Colatina há muitos anos depois emancipou-se e hoje é um município independente e o padre Valdeci vai pra lá certamente que vai realizar um grande trabalho né como ele fez e está fazendo ainda em Colatina né olha aí algumas fotos do tempo de trabalho dele na paróquia Sagrado Coração de Jesus e vamos desejar que o trabalho seja profícuo também na comunidade de Marilândia né comunidade de Marilândia aí padre Valdeci então será o novo paróquio de Marilândia a partir de 13 de outubro olha essa informação que eu passo pra você agora nova praça de diálogo e conversa é a internet a internet é hoje a agora digital do povo a nova praça onde são tratados todos os temas mundiais com diálogos e conversas entre outras temáticas então é o local de ser do ser humano do ser humano conversar expor suas ideias e vai para o mundo todo portanto é algo totalmente importante para o planeta e povo tem paz em Deus feliz é a nação cujo Deus é o Senhor salmo 32 ou 33 versículo 12 nossa nação precisa de Deus colocando a sua mão sobre ela e Deus agirá no momento certo amigos que me seguem no endereço eletrônico arroba paulo roberto maciel maciel 7 9 19 eu vou falar a tabela do campeonato profissional de futebol masculino para você que é esportista 25ª rodada da série A do campeonato brasileiro masculino de futebol jogos do brasileirão 2024 é válidos pela primeira divisão vamos a alguns resultados por exemplo dia 31 de agosto houve os seguintes resultados o Cuiabá venceu Criciúma por 2 a 1 e o Botafogo venceu Fortaleza por 2 a 0 por isso o Botafogo lidera a série A no dia 1º de setembro o Cruzeiro derrotou o Atlético Goianiense por 3 a 1 o Atlético Mineiro venceu o Grêmio por 3 a 2 e o Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 1 já o Verredão o Palmeiras derrotou o Atlético Paranaense por 2 a 0 o Fluminense também fez 2 a 0 no São Paulo Futebol Clube e o Internacional venceu o Juventude por 3 a 1 o Red Bull Bragantino também se deu bem 2 a 1 no Bahia no dia 1º de setembro e o Vasco da Gama derrotou o Vitória por 1 a 0 o Botafogo com isso lidera a série A com 50 pontos ganhos o Fortaleza é o vice-líder com 48 enquanto o terceiro lugar cabe ao Palmeiras com 47 pontos ganhos já o Flamengo está na quarta colocação com os mesmos 44 pontos anteriores o Cruzeiro está em quinto lugar com 41 enquanto o São Paulo Futebol Clube encontra-se na sexta colocação também com 41 pontos a 26ª rodada da série A começa dia 14 de setembro sábado com 3 jogos Atlético Goianiense vitória às 16 horas no estádio Antônio Ascioli em Goiânia Atlético Paranaense Fortaleza na Liga Arena em Curitiba e Botafogo e Corinthians 21 horas no estádio Newton Santos no Rio de Janeiro a capital Fluminense outras partidas no domingo dia 15 16 horas Palmeiras e Criciúma tem também deixa eu ver aqui Red Bull Bragantino e Grêmio olha aí Red Bull vai enfrentar o Grêmio jogando em casa em Bragantino jogará em Bragança Paulista também tem Juventude e Fluminense 18 e 30 Cruzeiro e São Paulo Bahia e Atlético Mineiro Flamengo e Vasco e na segunda-feira dia 16 um jogo isolado internacional e Cuiabá Chegamos ao fim de mais um Web Jornal do Paulo Maciel é você que nos acessa acessa meus endereços telemáticos arroba paulo roberto maciel maciel 7 9 19 ou arroba paulo roberto maciel 6 barra ou ainda você que acessa o repórter paulo maciel ponto blogspot ponto com a paz de Cristo a paz de Deus Shalom Adonai Obrigado